Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Peter Show, sejam bem vindos a mais um Bom Dia PS Um telejornal do Bom Dia Praça que traz as notícias do Brasil e região Também vinhetas, montagem de vinhetas e outras montagens de vinhetas por ai Mas então galera, hoje vamos apresentar as vinhetas do Bom Dia Praça no padrão Bom Dia Praça de 2013 Mas então pessoal, o Bom Dia PS já está começando Música Bom, a gente abre essa edição do Bom Dia PS para apresentar as vinhetas do Bom Dia Praça No padrão Bom Dia Praça de 2013 Então vamos lá O Bom Dia Praça de hoje é Bom Dia Bahia, o telejornal que nunca foi exibido pela TV Bahia de Salvador na Bahia No padrão Bom Dia Praça de 2013 Só é exibido o Jornal da Manhã Bahia que utilizou o padrão Bom Dia Praça de 2013 Entre 2013 até 2018 O próximo Bom Dia Praça de hoje é Bom Dia Grande Rio Um telejornal que nunca foi exibido pela TV Grande Rio de Petrolina Pernambuco Só foi exibido o bloco local do Bom Dia Pernambuco e do Bom Dia Petrolina Só é exibido o Bom Dia Pernambuco da TV Globo Nordeste de Recife Pernambuco O próximo Bom Dia Praça de hoje é Bom Dia RB Bom Dia Rio Balsas Um telejornal que nunca foi exibido pela extinta TV Rio Balsas Agora TV Mirante Balsas A emissora só exibia só o RBTV Rio Balsas TV Até sua extinção Quando foi substituído pela TV Mirante Balsas Em Balsas no Maranhão O próximo Bom Dia Praça de hoje é Bom Dia Rio Grande A vinheta que nunca foi exibida no padrão Bom Dia Praça de 2013 Pela RPS TV do Rio Grande do Sul Só é exibida a vinheta do padrão próprio Feita pela RPS TV de Porto Alegre do Rio Grande do Sul Desde 2013 O próximo Bom Dia Praça de hoje é Bom Dia Rondônia A vinheta que nunca foi exibida pela rede amazônica de Porto Velho Rondônia Só foi exibido o Bom Dia Amazônia que utilizou o padrão Bom Dia Praça de 2013 Entre 2014 e 2014 até 2018 O último Bom Dia Praça desse vídeo de hoje é Bom Dia Roraima A vinheta que nunca foi exibida pela rede amazônica de Boa Vista Roraima Só foi exibida o Bom Dia Amazônia que utilizou o padrão Bom Dia Praça de 2013 Entre 2014 até 2018 Deixa eu ver se falta mais alguma vinheta do Bom Dia Praça pra gente apresentar Não, não falta mais uma vinheta do Bom Dia Praça pra gente apresentar Mas então galera O Bom Dia PS já está terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like aqui E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Clicar no sininho pra receber as notificações, beleza? Mas então pessoal, estou ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência E até lá, tchau! E até lá, tchau! E até lá, tchau! E até lá, tchau! E até lá, tchau!